E aí galera, aqui o que eu tô falando é o César, mais conhecido como XPC Mania. Deixa eu mostrar pra vocês o gameplay aqui da versão demo aqui do Mafia 2, pra computador, rodando na 4890. Bom, eu tô usando a câmera aqui porque o FLEPS hoje parece que não tá de bem comigo não. É muito ruim gravar com ele. É que eu tô tendo uns problemas pra deixar a qualidade do vídeo boa. Então eu vou usar a câmera digital mesmo, que graças a Deus ela filma bem. E é esse daí. Nossa, o jogo é muito bom, cara. Muito louco mesmo. Vou parar de falar sério aqui, eu vou zoar um pouco aqui, peraí. E aí, rapaz, e aí, rapaz. Peraí. Aperta a caps lock aqui, ó. Você anda igual gente. Tô andando aqui de boa, nossa, olha. Olha o céu. Hoje o céu está tão lindo. Tô andando aqui de boa. Opa. Ê, rapaz. O que foi, rapaz? Vem cá, então. Vem cá. Ô, polícia chata. Vou tirar pistola agora de matar, pessoal. O que foi, pessoal? Aí, dá uma advertência pra você, você sair brigando com os outros. E aí, gostosa, beleza? Tá afim de ir lá em casa lá, descascar a minha linguiça? Não? Então, peraí, matinho. Cachorra. Vagabunda. Tu merece. Ó. Correndo aqui, porra. Entra, entra, entra. Corre. Liga o carro. Liga o carro. Corre. Bora. Nossa, que mentira. Ervinha desse tamanzinho o carro batendo. Toma. Bora, 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 bora. Bora, bora. Você aperta a buzinhainha. Muito louca, cara. Procaria. Saquei polícia. Ah, morri. Chão feio. Calma aí. Vamos conversar de novo. Escanache. Pronto. Não é até importância, não. Rapidão, ó. Igual vou com a roupa normal mesmo. Porque a roupa de preto lá é pra zoar. Essa roupa aqui é pra andar sério. Nossa, olha o gráfico, cara. Olha a textura. Ah, é. Tô esqueci de mostrar o gráfico falando isso. Olha lá, tá. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Acho que tá dando assim, ó. 1920x1080. Tudo ativado. Só o psix. O apex psix que não tá ativado. Caso que... Caso de ser uma TI, não tem como ativar a psix na... Na coisa aqui. Tive três carros na garagem. Esse daqui é o mais rapidinho. Vou escolher ele. Dar uma volta aí. Eu vou lá no posto de gasolina. Por favor, dê licença. Isso mesmo. Eu que mandei. Só pão no cu. Aê. Ah, é mesmo, ó. Muito louco isso, ó. Quer ver, ó. O porcaria. Jogabilidade do carro é zoada, cara. No teclado. Se fosse no... No controle é bem mais macio pra dirigir, bem melhor. Mas não tem cara de fazer o que. Mas isso é só comprar um controle. Não é porque lançou o completo, né? Ah, dá pra abrir o porta-mala lá, ó. Porta-mala. Fecha. Isso aqui é pra você abrir quando o carro quebrar. Ficar ruim. Tem como você consertar ele. Mais ou menos, igual... Parecido com o Far Cry 2. Vamos lá no posto brasileiro, vocês, ó. Ah! Tem modo simulação do carro e o modo normal. Tô usando o modo normal aqui. Pra fazer o vídeo. Olha lá. Quer a gasolina aí, moço? Por favor. Vê se não demora, porque eu tenho compromisso marcado. Não posso demorar, não. Vou dar logo aí, pô. Olha o caminhão que deu pra esse Transformers. Olha lá. Tem o limite da Dema. Quer ver, ó? Vou lá pra vocês verem. O porra, anda logo, rapaz. O que que você meia tá fazendo? Quer casar comigo? Tá oferecendo seu serviço pra mim. Olha lá, ó. Pra vocês verem, ó. Nem mostra a buzinha, não. Não. Tá bom. Ah, esse é o limite da Dema. Tem como ir pra frente, ó. Mesmo que se for, não ia ter nada lá, porque... Os caras não colocaram os arquivos... Dos prédios, das coisas lá da frente. Então, não ia adiantar de nada. Igual a Dema do Just Cause 2, quando os caras hackeou lá o mapa. Olha o avião passando, cara. Nossa, tomara que o versão completo tenha avião. Olha lá. Três aviãozinhos, ó. Olha lá, onde eu tô mirando, ó. Olha lá. Três aviãozinhos aqui, ó. Aqui, ó. Agora já foi. Tô filmando o monitor, viu, cara. Porque minha mão tá muito... Apareceu a minha mão aí, que... Pode parecer que tá... Pode ser de uma TV, só que é do monitor. Monitor Samsung, cara. É... 2, 4 polegadas. Um número muito ruim de falar. Olha lá, o Empire State lá, ó. Que doido. Onde é que eu ia mesmo? Nossa. Tô errando aqui, cara. Falando isso, tem coisa... Onde eu tô? Aqui é tipo, se fosse uma rodovia. Mais ou menos, ó. Ah, tem a loja de arma aqui, ó. Comprar uma pistola aqui. Gomu Gomu no. Pistola. Traife na época. Gomu Gomu no. Pistola. Vamos comprar 12. Valeu, hein. Gomu Gomu no. Pistola. Que vício é uma pista. Deixa eu ver aqui. Que tem pra ir. Uma loja de roupa. Aqui tem uma Playboy, hein. É esse negão aqui. Toma cuidado, ó. Você vê ele na demo. Na versão demo aqui, ó. Esses daqui sempre... Eles tem uma arma. Um revólver. Desviadinho. É, cheguei pra comprar uma roupinha pra mim, pô. Aí, moça. Parece que tinha uma Playboy aqui, ó. Ó, gostosa. Aqui. Comprar. Comprar. Deixa eu ver como que ficou. Ó. Agora sim, tô parecendo uma mafiosa. Aí, você vê que doido. Bora. Bora. Deixa eu ver de frente. Revolver. Minha pistola semi-automática. Ó o barulho. Não sei, dá pra escutar. Gomu Gomu no. Jato pistola. Viado. É engraçado. Que eu lembrei eu zoando. Gomu Gomu no. Jato pistola. Filho da água. Pegou no peito. O cara colocou a mão no peito. Ó. Muito louco. Ô, polícia chata. Dos infernos. Vou passar esse... Sai. Vai, porra. O rumo que eu não tenho como atropelar. Tô parecendo um driver. Escanagem. Driver também não tinha como atropelar os carinha. Escanagem. Tô pistola. Sai correndo. Olha lá. Meu carro tá sendo procurado. Olha lá. Quando aparecer a plaquinha. Nossa. Olha lá. Conseguiram achar meu carro. Vamos ver o que eles vão fazer. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Toma. Vai atirar em mim não, seu lixo. O negócio cara. De outras máfias lá. Nossa. Tô arrumando. Vou pro lugar muito louco aqui, ó. Bom que o YouTube agora aumentou pra 15 minutos. Dá pra fazer mais vídeos. Tô roiado, cara. Tá cheio de mafiosos atrás de mim. Ah, morri. Escanagem. Vamos ver se dá pra ir lá rapidão, ó. Vamos ver se dá pra ir lá rapidão, ó. Mas não vai dar tempo, não. Os carrinhos aqui que é dos bawn, hein. Nossa, tá lá no final do mapa. Deixa pra lá. Vou ler na lanchonete. É uma lanchonete ali bonita, cara. É, graficamente falando. Quer ver? É, eu entro pela calçada mesmo, cambada. Sai daí. Olha a frente. Sai também, filho. É, mané. Aqui. Nossa, hein. Gostou, hein. Como é que o cara faz? Aí você vê, ó. Retinho, hein. Nossa. Não, não. Tem que entrar. Tem que entrar, ó. Na moral mesmo. Quer ver, ó. Como é que entra na moral, ó. Porra, aí, porra. É eu que cheguei. Aí, ó, velhinha. Cara, uma bebida, porra. Uma bebida aí. Não tem, porra. É eu que tô comando. Cafézinho. Criado, mulher. Esse café tá muito podre. Você colocou veneno, né? Sua fatia. Você também é que está olhando pra mim. Você tá rindo de mim, né? Porque eu bebi veneno. Ah, morre também. Seu traste. Ô, louco. Seu preto, fedido. A gente mata. Bora, bora, bora. Nossa, vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Aí, ó. Já era. Tchau. 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 Obrigado.